O seu filho já assistiu o filme desse bichinho azul? Não! Aqui em casa eu sou suspeita de falar dessa decoração, porque o filme do Sonic já foi visto tantas vezes, tantas vezes que quase acho que furou a televisão. E é, nós temos também a decoração do Kit Pegmonte deste tema super em alta, que com certeza se o seu pequeno ainda não assistiu, coloque para ele, tenho certeza que ele irá adorar. Temos aqui os displays de chão, displays de mesa, o trio de mesas, tapete, peças para os doces, vários vasos com buchinhos e vários desses bichinhos azul, que corre, gente, numa velocidade que aonde você olha ele aparece. Aparece aqui, aparece aqui, olha ele aqui de novo, lá no chão, mais uma vez. Enfim, Sonic, uma super produção e uma decoração linda. Tudo isso que você está vendo, por apenas 100 reais, com certeza já merece a sua inscrição e o seu joinha. Em tempos de pandemia, a nossa missão é realizar sonhos, por isso essa decoração completa, por um pequeno investimento no Kit Pegmonte. Espero que você tenha gostado, se inscreva no nosso canal e olha lá o que o Sonic está fazendo, deixando o seu joinha para nós. Um grande beijo e valeu!